Eu acho que ele gosta de amarelinha. Peraí, peraí. O conteúdo é pipa, pô. O que você vai fazer? O que você está fazendo aí? Vou fazer uma amarelinha. Enquanto isso, você vai fazendo amarelinha aí? Enquanto isso, ó. Comir rato já está no céu e está comendo tudo, hein? Sai, senão! Pio! Olha isso aí. Ih, rapaz! O que? Tem isso aí? Ué, aí, tem uma rosa ali, já tira o cruzo. Toma aqui da tua mão, de onde saiu essa? Isso é de longe, hein? Nossa, tá rápido, hein? Rapaz! Mas onde está a linha dela? Eu também não sei, apareceu do nada, apareceu do nada. Então você está indo terminando? É linha de chip isso aqui. É linha de chip, olha aí. Rapaz! Mas onde ela está? Eu também não tenho a mínima noção. Eu estava gravando amarelinha, pô. Começou o conteúdo fazendo amarelinha aqui, ó. Ih, já ia começar fazendo isso, mas... Ih, vai te passar. Ah, não, peraí, peraí. É daqui de trás, é de trás, é de trás. É daqui, ó. Estou sem noção, meu Deus. É da ponta aqui, ó. Então eu vou pundar com a mão dela. Vai devagar. Ela já passou por mim. Ih. A linha dela está aqui em cima, ó. Não está lá atrás. Ela está aqui em cima, a linha dela. Falei assim, ó. Ela é de trás. Eu achei que estava de lá. Vamos começar. Vamos. Nossa, já perdi a comida rosa. Vamos fazer amarelinha então aí. É melhor. Para nós aí já. Cercas brancas, uma seringueira com balança. Desbincando pipa, cercado de criança. Estou triste já. Ei, chefeiros. Não é assim. Como é que é? Como é que é? Ei, chefeiros. Como é que vocês estão? Ei, eu não consigo fazer de nada. Tá, mas... Está debochando? Pode ser que sim. Momento, momento... Eu mesmo pedi a pulseirão. Momento de presidiário do Rio de Janeiro. Banho de sol do nosso menino, ó. Ele está comendo tijolo. Ah, sim. Mas esse tijolo aí é para a gente fazer amarelinha. Dá aqui para o papai. Não, não. Você morder ali, ele entrega, pô. Ele entrega. Entrega? Toma aqui o tijolo para fazer amarelinha aí. Obrigada. Vamos voltar à infância? Isso é difícil. Não tem muito que fazer amarelinha. Nossa, mas que amarelinha é essa? Para, é porque o tijolo estava batendo na minha mão, ó. Eu vou começar a fazer, o tijolo vai vir. Isso aqui está parecendo... Isso aqui é o céu. Está parecendo o cogumelo do... Como é que é o nome daquele? Super Mario. Ó, ele não deixa. Ele vai deixar. Claro que deixa, pô. Cachorro obediente. Deixa, pô. Tijolo, ô. Pô. Não vai, tijolo. Não, tem que ter uma voz ativa aí. Tijolo, ô. Olha lá, ele já entendeu, já. Censa, tijolo. É que ele... Ele gosta muito de... De... Sai daí, cara. É difícil fazer uma amarelinha com... Ai. Serol. Pô, dá licença, nossa diversão aí, pô. Você não vai deixar? Eu acho que a diversão dele também é essa, né, velho? Ai. Serol. Nossa, olha o papo que ficou. Ainda bem que foi barba. Você rasca esse casaco aí, putz, perca a mão. Você vai ter que pagar outro. Eu vou ter que pagar não, porque vai ter que pagar o cachorro ali, que trabalhe para isso. Pronto, já está bom. Nossa, que amarelinha. Agora acabou. Ele não vai deixar terminar isso. Não vai deixar nem começar, né? Vamos pegar outra pipa, né? Nossa, já tomou ele logo uma pancada. Como é que estava despreparado? Eu não sabia o meu gosto de tabarinha disso. Está uma ventania sensacional. Você vai voar nisso. Rapaz, hoje começamos cedo, não foi não? Hoje, olha onde eu soltar. A Rosinha cortou outra, né? Vamos ter que aturar esses dois aí, rapaziada. Ela... Olha isso aqui. A Rosinha cortou outra. Mas a Rosinha é outra. Hoje é dia do rosa. É dia do rosa? É, terceiro rosinha. Quer pegar uma rosa lá? Tem? Não. Falei por falar mesmo. É, o bicho, hein? O rapaz. Já vai atrás dela, já. Bota uma aí, pô. Bota essa da santa aí, pô. Essa aí? Nossa, mano. Vem, tá o baté. Eu não lembro. Agora ficou legal. Foi o senhor que me deu calma. Peraí, peraí. Eu tô calma, eu tô calma. Isso. Você é um mestre em Miyagi? Miyagi, é sério mesmo. Claro, mas sabe que seu Miyagi é do Kung Fu Kid, lá, ou Karate Panda? Sei lá o que que é, velho. Mas é do Karate Kid. Aqui, bota o dedo aqui pra tu ver. Sim, sim. Aqui, ó. Não, isso. É detalhe por detalhe. Não pode estragar o da ECO. Eu não vou... Alô, mãe. É, deixa isso, não corta isso, não. Então, muita gente acha que isso aqui é chapadona, mas não é, pô. É corte sobre corte, rapaziada. Não, isso daqui é um... Um bagulho... É, essa daí é bicicletária mesmo, hein. Oi, é isso daí, pô. Duas santas e uma carregando a outra. Aqui, gente, vocês não vão acreditar o que que é isso. É uma sacolinha, né? Uma sacolinha transparente. Vocês não vão acreditar o que que é isso. A pessoa já tá vendo, né? É uma sacola. Mas como que a gente ganhou isso? Isso é uma lembrancinha de aniversário, não acredita? Pior que é. Duas pipas, linha pura e fitinha de rabiola. Você lembra o nome da moça que te deu isso? O aniversariante. Sim. Caleb. A mãe. Ah, tu lembrou o nome dele? Lembro. Eu não lembrava, não. Eu ia falar que era a família da van. É, a família da van. Passou uma van branca aqui, sombria, rapaziada. Sempre acho que é assalto. Eu lá lá do Rio de Janeiro, passou uma van aqui, sombria. E pior que não, me chamaram lá para um aniversário e deram de presente. Hoje é dia de botar. Mini raia, ó. Mini raia. Isso aqui é menor que os peixinhos que eu empino. Os peixinhos que eu empino é de 34. Esse daqui, ó. Olha aí, ó. Ele some. Mas era mais fácil de colocar em cima, né? Larga de ser português. Calma, cacete. Olha aqui. Olha para trás agora, pô. Vamos mostrar o verso. É mini raia isso daí. Calma. Tá ventando bastante, isso aí vai ser o jeito, né? É isso. Vamos ver se tá bom, Marcelo. Hoje vem com rabiola ainda. Vamos testar. Começamos na vida com... Olha, veio um carretelzinho de linha pura ainda. É. Só para passar aquele cerol sensacional, né, rapaziada? Já deixa no comentário aí quem é que ainda continua passando cerol. Já! Que destreza, hein? Que isso? Menina de ouro! Menina de ouro, hein? Vamos parar de rodar aí? Vamos parar de rodar? Tá bom. Será que essa é a história? Olha isso aqui. Olha a mistura que tá. Tá, entendia. Total de xepa. Olha isso. Nossa senhora! Olha isso. Olha que é pra cabreiro, hein? Mas hoje você pega só num pique melhor aqui, ó. Nossa senhora! Não precisa ter um... Nem aranha faz teia assim, desse jeito. Que isso? Olha aí, deixa aí. Deixa aí. É sorte de Deus. Já dá pra tacar lá na linha, lá, hein? Pior que eu não tenho noção. Se eu tô perto, eu tô longe. Não dá um pouco mais de linha, então, já que tu tem essa... É, eu vou levantar aqui, ó. Hoje vai ter cruzo pra milhão, hein? Ai! Rapaz! Vento forte, rapaziada. Tem que ser só as pequenininhas. Hoje é dia de mini-mini. Essa é mini, né? É 30 e blouse? Deve ser 30, né? 30, né? E dá um tiro, tá? Tá boa, hein? Aí! Aí! Ué, tu mais merda? É claro. Tu é esperto, amor. É. Minha raia é tão pequena que eu não tenho noção. Se tu perto, se tu longe. Então, o caô é o seguinte. Não tem como mirar muito. Mas vai tacar de cabrestado. Isso, tá puxa! Aí, cabresteira. Opa, tá entregando cabresto. Depois fala de mim, depois fala de mim. Calma, criança. Embaraçou? Calma, criança. Quando a linha é boa, é assim, né? É. Faz isso, quem sabe faz ao vivo. Ai! Passou. Ah, rapaz. Então você botar uma? Nossa, eu te dei um largadão. Quer que eu bote uma? Não vai adiantar de nada. Não vai começar voando de novo, entendeu? Aquela mesma lenga-lenga de sempre. Mesmo B.O. Eu vou botar uma aí, só para brincar. O que você quer, Serau? Vai aí, Rá, Rá. O que ele quer? Quer encher a passeio. Mas olha... Caralho! Vai! Nossa! Achei que tinha subido. Subiu! É isso, hein? Quem sabe faz ao vivo. Quem tem sorte faz ao vivo. É. Como é que vai, Lá? Nem sempre posso contar com a sorte. Já você... Não, meu. Também não. Não? Não tem nada. Não existe sorte. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Ou seja, senhor já... Deus ou Deus? Deus. Deus. Com X, né? Nossa, não é diferente do Rio. Ah, tá aqui. O Rio é diferente. O seu é? Deus. Deus conhece. É? Nossa, é Deus. Ó, mais um vizinho que aprecia a gente empinando pipa ali, ó. Olha, o Tchim, isso é maluco. Pra quem não viu o meu vídeo anterior, vai estar no final do vídeo como indicação. A vizinha fazendo a festa aqui, ó. Hoje ela não tá. Sempre tem essa. Mas agora tá ele. Gente! Beleza? Na moral, na moral. O Tchim sempre pega um sozinho ali, sensacional. E ele gosta de pipa, hein? Ele gosta. Vai, manda a poupa cair. E quem não joga pra cá? Agora tá jogando. Tá na linha? Tá. Cabresto com cabresto. Ai, meu Deus. Será que? Sim, sim. Subiu as duas. E agora? E agora? Vou dar um arrancão, será? Dá uma... Dá linha, dá linha. Arrancão não, arrancão não. Ih, vai dar envoladeira. Não consegue explicar pra esquerda? Ih, puxa, 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 puxa. Puxei. Você, rapaz? Mentira! Acho que sim. Ou não. Sim. Ih, rapaz. Ih, ih. Por que não parou? Eu parou! Que que é isso? Deu sorte, hein? De novo, neném. De novo, nunca foi sorte. Ai, vai cagar. Alô, Ticão. Alô, MC Ticão. Tá maluco. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Tá maluco. Olha o Tim lá, grava o Tim lá. Ai, Tim. Você é o amuleto da sorte. Sempre quando você tá aí, o negócio brilha. Essa daí é da Lacazio de Papel, hein? Verdinha contra Lacazio de Papel. Ticão. Isso. Rapaz, não consigo nem de ver cá. Olha. Ih, rapaz. Entreguei a cabeça. Tá na linha, tá não? Tá não. Não. Ó, vai pegar. Rapaz. Caraca, que apreensão, gente. O que é isso? Vai descer, vai descer, vai descer. Desceu. Olha no copo. Olha como é que caiu. O que o cachorro tá fazendo? Deixa ele fazer o que ele quiser. Não, aí não. Chupando o peru dele. Tá chupando o peru dele? Não, chupar pipi não, pipi não. Agora ele quer o rabo. Esse cachorro é louco. Mais uma? Isso é muito, rapaz. Isso tá um tiro, hein? Tá bom? Tá. Tá mesmo? Essa linha é pesadona sua. Essa linha é... Minha grossa? Não, ué, mas... É isso, pô. Vai. Pode puxar isso aí como um de onze. Ó, bom, não puxa muito. Isso aqui... Já cruzei umas 15 vezes com essa linha aí. Deve ter uns seis, não. Vai passar um monte. Ó, um. Passa. Dois. Deixa aí. Dois. Vai passar mais um aí, pô. Deve ter uns quatro nós seguidos aí, ó. Pô, você vai se machucar. Uns quatro. Serol! Pô! Vê se vai passar outro não aí, não? Serol! Vai se escapou. Ai, ai! Ele entendeu já, olha. Ele vai longe. Ele não entende. Ai, ai, vambora aí, pô. Pode confiar, pô. Pode dar um jibiquinho aí. Estoura. Não vai estourar. Olha aí. Vai com vontade, pô. Confia na linha, pô. Confia também no cruzo. Não é só... Aí eu já não confio. Não é só na linha. Ah, mas... Nossa. Vai que vai, pô. Vai que vai. O pai tá falando, pô. Tá maluco. Calma, pô. Não é assim? Não é assim? Olha a cara dela aí, como é que fica. Passou. Ai! Ai! O que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Estancou? Estancou? Voou? O que que houve? Entendi. A linha ficou frouxa. Então, puxa, pô. Como é que a linha ficou frouxa? Voou e sem ver, pô. Eu acho que voei. Mas... Que dia bom. Que bigode, hein? Pô, mãe. Como é que a linha ficou frouxa? Explica isso pro pessoal que tá assistindo. Pai. Ó, olha como você enrolou. Não, 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 não. Não estancou aqui, não. Não, olha como você enrolou. Eu não falei que estancou, não. Ok, ok. Estou rolando a linha. Então tá. Não. Não, não começa, não. Começa a botar caô, não. Como é que a linha ficou frouxa lá? Vamos lá. O que que ela frouxou a linha? Eu acho que eu tô meio real. E tu não tá olhando pra... Tu não tá olhando pra pipa? Eu ganhei um bom, caramba. Mais um, né? Não, você deixa assim mesmo que eu já não te proposto. A presença não... Eu não tava vendo, entendeu? Eu não tava vendo, entendeu? Eu tava desperceb... Bom, bota outra, bota outra, bota outra. Fica tranquilo, calma, só avisa. Vai dar tudo certo. Não tô clave, não. Aí vai continuar assim, tu só vai tomar cruzo, entendeu? Não adianta, não adianta. Pensamento positivo é a alma de tudo. Fica putado. Tá, vai lá, toma um calmante lá, ok? Toma. Você não fica bravíssima. Vou fazer uma amante pra você já, cara. Vai ver a minha mãe como é que vai ficar. Tu vai ver. Quem? Minha mãe? Sua mãe? Eu sempre acho que tu tá falando da minha mãe. Já falou duas vezes hoje. Mentira. Tô te gravando ainda, tá? Esquece isso. Mentira, eu não falei. Uma eu peguei em vídeo, a outra não. Foi quando tu chegou. Tá com cabrecho já, é essa? Não, vou fazer agora. Vamos fazer agora, então, rapidinho. Ué, você não ia na carretilha? Oi? Você não ia na carretilha? Não, não vai na carretilha não. Tá muito forte. Muito, muito forte. A carretilha estica muito. Não, vai na beadada aqui. Ah, então vai na beadada. Mestre do dedinho. Mestre do dedo. Aqui, faz o seguinte. Tu acha que é melhor que eu não vá? É, né? Sim. Vai, manda a busca. O jeito que for, nós vai, filho. Ele vai subir. Eu vou... Aham! Eu vou ser honig, neném! Papai! E aí? Tá maluco? Não adianta. Isso é cluso manjado. Já vai entrar na outra? Tô vi, né? Agora empolgou. Cuidado pra não entregar estirante aí. Será que ele quer? Ele é cabra esteira, hein? Padalinha? Pegou, pegou, pegou. Cortou. Já foi! É o pai final! Gente, que empolgação. Eu não tô entendendo a nada. Tá lotado de pipa ali embaixo, gente. Olha isso, é. É que não dá pra pegar tudo aqui na câmera, mas tá lotado de pipa. Subiu mais uma, hein, gente? Subiu uma pretinha agora. Aí, ó. Taca, taca na linha, hein? Taca, taca na linha? Taca, taca na linha. Taca, taca. Taca, taca, taca. Não é isso, não? Você nem pensa. Não, então. Por isso. Ah, por isso tá dando certo. Eu não penso, velho. É que é assim. Entendi. É que é assim. Vai que vai. Tem que buscar contra o vento mesmo. Como é que não vai? Olha aí. Vamos lá. Não é. Os caras não vêm? Não ajudam? Jogar no pagode. Jogar no pagode? Ai. Pegou? Cortou. É o... Não é possível. Mais uma. Não vai, filho. Parei. Aparei. Aparei. Vem. Cortou e aparou. Ah, fatia. Tá muito bem. Tu não tem como trazer. Vai na preta, vai na preta agora. Vai na preta. Calma, não exige muito não, cara. Tô exigindo sim. Tá exigindo sim. Valeu, meu... Como é que eu mando? O técnico lá do monitor lá, ô? Tite? É, o Tite. Valeu, Tite. Quem me dera, seu Tite. Ih, vai entrar agora. Ele vai afundar na sua linha. Vai? Vai. Vou voltar pra ele, ó. Largou na linha, largou na linha. Cortou. Que sequência? É festa de novo, neném. Tá maluco? Já, já, eu vou ser expulso daqui. Tá maluco? Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Minha vida mudou, cara. Tá doido? Tá doido? Vai ser expulso daqui mesmo. É, ô, ô, ô. Maluco. É eu. Ô, São Paulo. É o pai, filho. É o pai. Nossa Senhora. Será que eles vão subir de novo? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Dá um tempo aí, que... Eu acho que eles vão subir de novo, não. Tá no Tite. Então taca na linha, viu? Então taca na linha. Subiu mais uma. Tá, tá, tá. Eita aqui. Ah, 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 ah. Tá, desfocando na hora. Que que é isso? É eu mesmo? Caraca, os caras tá sem chance. Tá maluco? Eu gosto de cruzar assim. Simples, fácil e rápido. Vai perder, não. Jogou, tacou, acabou o problema, assim. Dá aquele nó? Aquele nozinho? Nozinho? Tamanho do nó. Aquele nozinho? Nozinho de um palmo. É o nó do desespero. Ó, vai, hein? Nossa, que horror. Ih, ela acabou botando um ralhão gigante aqui, ó. O palhação. Aí, ó. Ralhão do palhaço? Vou deixar... Os caras estão se escondendo. Caramba, ó, como que murcha. Sai da moita, capivara! Ó, como que murcha. É isso, cara, já na moita, não. Caraca, que raião sinistro, gente. Pô, nele, hein, putz. Eu sei que eu posso... Murcha muito. E já entrou? Ué. Não. Ih, rapaz, puxou. Batei. Já foi? Mentira. Já foi mesmo, pô? Já foi mesmo. Que que é isso? Inacreditável. Que sequência é essa? Eu tô muito impressionada. Cenas realmente chocantes aqui, Brasil. Cenas chocantes. Não tô acreditando que eu tô fazendo isso. Chocantes literalmente, porque eles só chocam. Você fala muito, vai. Ah, papapá. Eu tô falando muito, não. Aí. Um dia de sorte, eu posso falar o que eu quiser. Se você quiser fazer um cocô aqui em cima da lágrima, eu faço agora. Então avisa que eu gravo. Sim, vai ter que ser gravado. Mas agora eu quero fazer. Tá. Mais um relo, gente. Ih. Aí, entrou. Não. Ué, não pegou? Entendeu? Foi nada. Agora pegou. Cortou de novo. Ah, não. Você tá de sacanagem com a minha cara. Nem gritei nisso, viu? Não é possível. Puxa, cadê ele? Ah, não, não, não. Não, tem alguma coisa errada. A linha dele estourou, não é possível. Recolher, vou recolher. A linha estourou. Eu vou recolher. Ih, tá todo malo agora. Ah, meu braço tá muito cansado. Tá falhando meu braço, acredita? Acredito. O braço tá falhado. Bom, acho que ele não vem hoje, não. Só amanhã. Ah, eu vou nele. Ih, desculpa aí, então. Não. Tem que ir no meu dedo aqui, ó. Tá vindo. Ah, não. Cortou. Ah, não. Já parou. Ah, ah. O que que é isso? Ah, isso é? Aparei? Já parou. Nossa senhora, Ica. Fatiou. Fatiou, tá ventando muito. Tô entendendo nada dessa fita aí, hein. Tá usando o rack. Tô usando o rack. Tá usando o rack na pipa. Tô usando o rack. Não tem jeito. Eu nunca pensei que esse dia ia chegar na minha vida, tá acredito? Eu juro, eu juro, isso é sacanagem mesmo. Sabe quando você fica sonhando com as coisas, achando que você vai cortar um monte, quando chega no outro dia, você voa 15, 30? Essa foi a minha vida. Cinco anos de YouTube. Hoje, eu não sei o que que tá pegando, qual é o B.O. Nossa senhora, já cortei mais de três aqui hoje? Óbvio que já, né? Duh. Rosinha apareceu do nada aqui em cima, olha isso. Tá transparente ali embaixo. Sacrita. Ih, vamos dar cabelo aí só. Ih, tem uma transparente aqui. Aí, olha a rosinha. Tá conseguindo pegar a rosa daí? Tô. Só que tá desfocando porque já tá escurecendo. E agora, ó. E agora é o que eu não sei. Ah, vou tacar pra dentro. Então tá, então vai. Taca, 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 taca. Que ventania, que frio. Ué, mas ela não vai descer não, eu acho. Ah, querendo. Tem uns cabestelão de hoje? Calma, tá. Vamos embora. Ai, que frio. Ih, ih. Agora já era, hein? Já era o quê? Ah! Cortou. É o pé! Tá maluco? Cheio de linha. É isso que o Brasil gosta de ver. Putz no dedo. Filma eu não. Olha como é que foi pesada. Olha só isso que querido. Eu tava roscando aqui, mas filmei. Pega essa da esquerda já. Pega essa da esquerda, pega essa da esquerda. Já tem um outro aqui. Não, olha o bichão. Cansei, já não tem mais nada a perder. Caraca, você limpou o céu hoje. Que passadona que eu dei nessa rosa. Essa foi cruzaço. Parece que tá vindo, ó. Aí. Tá vindo. É. Tá ruim de enfocar essa merda. Ai, tá na linha. Na carretilha, ó. Finalmente, né? Finalmente. Tava na hora, né? Não tava na hora, não? Consegue filmar aqui? O quê? A boca tá até seca. Tá com o nariz com sangue. Nossa, olha isso, gente. Tá mesmo? Também? Também. Putz. Vamos mostrar. Caminozinho de tarde, gente. Olha como que tá já. Olha como que tá já. Olha isso. Puta merda, mano. Tá maluco. Limpou o céu mesmo. Me impressionei. Puta merda, puta merda. Não tá com febre, não? Deixa eu conferir. Poxa. Eu acho que você tá com um pouquinho de febre. Você tá sentindo bem? Poxa. Fica até emocionado. Eu juro. Isso é sacanagem. Não é demagogia, não. Caralho. Nem no sonho. Nem no sonho? Nem no sonho, mais sonhos. Não imaginei um dia acontecer isso, não. Puta, maluco. Ué, caiu um cisco no seu olho? Caiu. Caiu? Porra. Ele tá chorando por causa de pipa, gente. Não é por causa de pipa, não. Porque quem gosta, gosta. Não tem jeito. É isso, mano. Quem gosta, quem tem o carinho, quem se dedica. Nossa, eu nunca imaginei que esse dia ia chegar. Nossa. Hoje eu vou pagar aquele lanche sensacional também. Ih, agora me dei, velho. Agora eu fiquei feliz. Tava puta. Tava puta. É? Ué, é a vida. O bicho... Não é te obrigar a sorrir agora? Não é te obrigar a sorrir, não, pô. Só que isso não é legal, não, pô. Você acordou mal, então tu vai ficar aí, ó. Aí, ó. Testazinha franzida pros outros aí, não é não, pô. Não é não. Viro galinha? É alegria, pô. Independente dos nossos problemas. Voando ou não, é isso, pô. Então finaliza daquele jeito aí. Gente, espero... É toque de ordem. Acabou, parou. Vai, vamos. Vamos lá? Pode. Pode, pô. Pô, 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 pô. Gente, finalizando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Já deixa aquele like pra dar aquela ajudada. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Cadê o sorrisinho? Pô. Vida que segue, caralho. Caralho. Pô, 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 pô. É o trem, rapaziada. Pronto. Putz. Aí, vou te falar, hein. Olha esse visual aqui. Eu tô cacetada, não é não? Putz. É, pô. Vou te falar, hein. Pô. Aí. Aí, pô. Aí. Alô aí, pô. Nossa. Pô. 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 Pô.